Esse é o Democracia na Teia, a gente está recebendo hoje o psicanalista Jorge Forbes, foi meu professor, Freud Lacan. Não parece, mas foi, estava no começo da carreira. Um dos melhores professores que eu tive na vida, com uma didática, uma capacidade de síntese impressionante, de fato, nunca esqueço. Um modo como você conseguia, ao mesmo tempo, ensinar e fazer a gente dar risada com as coisas. E Freud Lacan, digamos, não é uma coisa que se dá risada facilmente, não precisa de criatividade. Então, Jorge, eu te agradeço por você ter vindo aqui conversar com a gente. Eu te agradeço agora por estar aqui para poder conversar com você e com todos que estão nos vendo. Então, esse programa é um programa Democracia na Teia, né? É a ideia... Ele está falando isso que eu brinquei agora há pouco, eu achei que era Democracia na Veia. Na Veia. Isso porque é na Teia. Não deixa de ser na Veia também, né? Mas a ideia é a gente falar um pouco do mundo contemporâneo, principalmente. E eu sei que você tem uma leitura do mundo contemporâneo, né? Uma leitura, inclusive, bastante organizada, a partir do Lacan, primeira clínica, segunda clínica. Então, eu começaria te perguntando uma coisa, assim, que eu sei que você usa vocabulário. O que é o mundo desbussolado? O que é isso? O que é o mundo desbussolado? O mundo desbussolado foi um nome que me ocorreu. Para dizer que, nesse momento que a gente está mudando de época, que nós estamos saindo da modernidade para a pós-modernidade, O principal elemento, para mim, diferencial, que me convence mais, é sair de uma organização social vertical para uma organização social horizontal. O que quer dizer isso? Uma organização social vertical seria o tempo onde nós tínhamos padrões fixos de referência. Na família, o pai, na empresa, o chefe, na sociedade civil, a pátria. São três elementos verticais onde as pessoas podem se mirar, mirar no exemplo, ou contestar, ser rebelde ou ser adequado. Eu entendo que a partir, especialmente, dos anos 95, digo isso para poder ter uma data, claro que ela não é precisa, é uma época, eu digo essa data porque é o surgimento da web. No momento em que você horizontaliza a relação social, você horizontaliza as identificações e você não tem mais um padrão de conduta. Você perde o norte. Então, aquele norte muito claro no mundo interior deixa de ter uma multiplicidade de opções no mundo atual. E essa multiplicidade de opções dão para a pessoa um sentimento de estar perdido. Porque antes eles diziam para ele, você tem que fazer isso, você tem que ter um carro, por exemplo, como a gente conversava outro dia. E a pessoa não ter carro era quase uma rebeldia. Hoje em dia, você pode ter carro, pode não ter carro, pode ter bicicleta, pode ter lambreta, pode ter... Patinete. Patinete. Patinete, patinete. Então, você tem uma multiplicidade de opções que você tem que fazer uma escolha. E você não tem um guia dessa escolha. Ou seja, você sabe que se tiver dez possibilidades de escolher uma, a única certeza que você tem é que você perdeu nove. E a pessoa se sente muito desbussolada. Foi daí que eu trouxe o nome. Isso é um sofrimento, Jorge? Você vê isso como um sofrimento psíquico? Para muitas pessoas é um profundo sofrimento. Eu acho que não deveria ser. Não deveria ser? Não, acho que não deveria ser. Eu acho que deveria ser fantástico, porque a época atual, ela é mais coerente com a espécie humana. A famosa frase do Sartre, quando ele diz que a diferença nossa com os animais, é que nos animais a essência precede a existência. Sim. No homem, a existência precede a essência. Então, lembrando isso para todos que estão nos assistindo, quando eu digo, não para o digno filósofo, porque isso é cartilha básica dessa leitura, uma abelha, ela sabe ser abelha, um cavalo sabe ser cavalo. Por quê? Porque a essência, a abelício, a cavalice, desde que eles nascem, eles já sabem o que fazia. Porque a tartaruguinha, que nos fascina nas praias do Brasil, ela nasce, ela já sabe ir para o mar, ela já sabe buscar comida. E nós não sabemos nada. Nós não sabemos nem o nosso nome, nós não sabemos nos vestir, nós não sabemos comer, nós não sabemos coisa alguma. Então, nossa existência, ou seja, a gente nasce, a gente existe antes de nos fazermos pessoas. Ora, isso faz com que a única espécie realmente criativa seja a espécie humana. Uma abelha faz uma colmeia maravilhosa, mas ela faz a mesma colmeia, sei lá, há 200 milhões de anos, pressupondo que ela tenha 200 milhões de anos, deve ter. Então, ela faz a mesma colmeia. Em 200 milhões de anos não surgiu nenhuma abelha anemaia, né? Sim. Para fazer uma colmeia redonda, curvas, passarelas. Ou abelhas psicóticas. Abelhas psicóticas quer ser ótimas. É que são bels uma abelha psicótica. Deve ser incrível, com misturas... Imprevisíveis. Imprevisíveis. Então, os animais, eles sabem o que fazer do nascimento à morte. Nós não. E nós precisamos sempre de elementos de organização desse laço social. Ora, numa época como nós estamos aqui, que ela é absolutamente revolucionária. Se nós pegarmos os grandes estágios éticos, desde, sei lá, desde Homero até hoje, 2.800 anos, o Luc Ferri fez uma catalogação dos grandes períodos éticos. Por exemplo, o primeiro período cósmico em relação à natureza, o segundo período em relação à religião, aos deuses, o terceiro período em relação ao saber, o iluminismo. Com esses três períodos, as transcendências mudam, mas a arquitetura é sempre vertical. Sim. É sempre uma estrutura vertical. Nesse momento, não vou discutir se existe transcendência ou não nessa época, a de hoje, mas a estrutura, pela primeira vez, é horizontal. Então, pela primeira vez, nós não temos um padrão a seguir ou a contestar. Nós temos possibilidades a escolher. Essas possibilidades a escolher são muito mais coerentes com uma espécie não predeterminada em sua essência como humano. Então, nós deveríamos estar felizes. Mas isso significaria que, de alguma forma, a gente rompeu com a estrutura do nome do pai? Totalmente. Cada um de nós é o nome do pai? Ou não existe o nome do pai? No sentido lacaniano. Eu acho que existe o nome do pai. Existe uma frase famosa de Lacan, diz. Você pode ir além do pai, desde que saiba-se servir dele. Nós estamos numa época além do nome do pai. Para dizer para todo mundo o que quer dizer além do nome do pai, pode ser um pouco lacanês. Ou fica parecendo uma oração também. O nome do pai e tal. E os problemas do lacanismo. É um linguajar que alguns acham muito bom ninguém entender nada. No que eu me ponho totalmente contrário a isso. Mas eu acho bom lembrar que Freud foi um cara, entre outras generalidades dele, ele nos deu um software fantástico para lidar com o mundo. Por que eu digo isso? Porque o mundo é como se fosse um computador onde eu não tenho conaturalidade, o homem e o mundo. Se eu fosse conatural, eu não estaríamos discutindo aqui. Nós seríamos um animal. Os animais são conaturais. Eu não sou conatural e como é que eu me vinculo com esse mundo? Esse mundo que para Drummond era tão estranho, por exemplo, que ele chamava mundo, mundo, vasto mundo. Ele tenta mudar o nome dele, se chamar Raimundo, para ver se chega mais perto. Ele só faz uma rima, mas ele não consegue chegar perto. Porque o desejo é mais forte. Então, o Freud inventa uma estrutura chamada Complexo de Edipo, onde coloca um padrão de referência, que é o pai, e três formas diversas de você se relacionar com esse pai, para tentar chegar ao mundo. O que vai dar neurose, psicose e perversão. Enfim, ele criou um software que viveu por 100 anos, melhor que qualquer software de Bill Gates, da Apple, porque durante 100 anos nós vimos o mundo edipicamente. Aí, de repente, você me perguntou até por que eu comecei a me interessar tanto pela pós-modernidade, pelo mundo atual, pelos efeitos subjetivos da Revolução pela qual a gente está passando. É porque, clinicamente, no início foi absolutamente no divã, na clínica do consultório, clinicamente eu via que a estrutura edípica, ou seja, fazer análise na clave do édipo, não funcionava mais da mesma maneira. Uma série de sintomas começaram a me chamar a atenção que não correspondiam à estrutura edípica. Sintomas como moças que começavam a chegar no consultório com a manga até o punho, cheias de escarificações no braço, de gilete ou de capo de viso. Sim. Alunos que antigamente tinham problemas de educação por serem rebeldes, chegando por terem uma indiferença absoluta em relação ao saber, que não é a mesma coisa. Crimes, os chamados crimes inusitados, me lembro sempre de um pai me dizendo, meu filho pôs fogo no colégio. E eu, inocentemente, pensei que, como no nosso tempo, pôs fogo na prova, pôs fogo no banheiro, papel higiênico do banheiro. E o pai, eu vi que o pai olhava a mim e dizia assim, não, doutor, o senhor não está entendendo. Ele pôs fogo no colégio. O colégio não existe mais. E o que sempre choca nesses casos é que no dia anterior está tudo bem, no dia posterior também está tudo bem. Alá Susana Richthofen. Sei, como se não tivesse acontecido nada. Como se não tivesse acontecido nada. Então eu falei, mas o que está acontecendo nesse mundo? Está havendo um curto circuito da palavra. Existe uma reação fora do circuito do saber e fora do circuito da palavra. E eu comecei a desenvolver e entender que era necessária uma segunda clínica, que você tinha aludido agora há pouco, que tem uma primeira clínica em Lacan, que é a clínica dita do significante, a clínica da palavra, a clínica do saber. Aquela velha clínica que pensa que se eu souber melhor a meu respeito, em consequência eu vou agir melhor. Sim. Mas existe uma outra clínica dizendo que por melhor que eu possa utilizar o método para saber de mim, tem ações fora de lugar, inusitadas de novo, fora do sítio, que eu as cometo sem um saber anterior. Ou seja, que nós estamos numa época, quando você quebra esses padrões, você abre uma época onde você primeiro faz e depois entende. Sim. Esse primeiro fazer e depois entender dá um novo tipo de sintomatologia, cujo tratamento nem sempre é você ficar esperando por um melhor saber, mas é você precipitar uma conclusão antes de saber. D. Lacan, por exemplo, ele diminuía muitas vezes o tempo da sessão. O tempo lógico. O famoso tempo lógico, tão mal falado o tempo lógico. A sua risadinha já disse tudo. Isso aí, que era essa história do tempo lógico. O atual tempo lógico. Mas é uma ideia que ele tentava transmitir para o Analisando, que não se trata de pensar mais para agir, porque não existe um saber a mais. Isso é obsessivo que pensa, procrastinação, obsessivo que... Olha, amanhã... Eu vou conseguir saber. Essa pergunta que você me fez hoje, deixa eu voltar aqui amanhã, porque amanhã eu vou te responder bonito. Não, não existe isso. Você tem que estar mais pronto para o acaso, mais pronto para a surpresa. E mais ainda, eu fiz a loucura de fazer duas testes de doutoramento. Uma delas é sobre a responsabilidade frente ao acaso. Sim. Nós temos que ser... Não dá mais... Me enervava um pouco as pessoas diziam assim, só se foi meu inconsciente. Como se o inconsciente fosse do Beda. Sei. Não fosse você. Nunca era da pessoa. Não, eu fiz isso. Mas foi inconsciente. Mas foi inconsciente. Eu oponho, eu fiz sacanagem com você, mas estou vendo a minha análise, viu? Porque foi inconsciente. Não. Eu preciso de uma teoria que responsabilize frente ao seu inconsciente. Mas foi esse livro que você ganhou, Jabuti? Foi. Obrigado pela lembrança. Isso aí. Foi esse mesmo. Chama-se inconsciente e responsabilidade. Porque eu desenvolvo exatamente essa ideia. Então, essa ideia é de uma segunda clínica que Lacan apontou, nuançou, avisou, tipo a Igreja da Sagrada Família, que o Gaudi deixou incompleta, né? Dizendo assim, agora vocês continuem colocando esses tijolos. Ele anteviu essa mudança. E essa clínica, a gente vai dizer que é uma clínica mais próxima do real? É a próxima, mais próxima do real. Sempre lembrando a quem está nos vendo. Real do Lacan, né? Que real para o Lacan é um real, é tudo aquilo que eu não nomeio, que está presente, mas que eu não nomeio. Fica um pouco difícil falando assim, mas é só lembrar que quando a música brasileira canta, o que é que não tem nome nem nunca terá? O que será que será? Quer dizer, todos nós temos o impacto de alguma coisa que me toca, de uma força estranha, para falar de uma outra música, de uma força estranha que me domina além daquilo que eu posso controlar pelo saber. O amor é um exemplo incrível. Você sempre, você não tem a menor ideia porque você ama alguém. Por isso que DR não dá certo. Só dá certo DR quando você termina com alguém. A gente sabe por que a gente não gosta de alguém. O coração tem suas razões que o próprio coração desconhece. O próprio arrasão desconhece, né? É verdade. Pascal. Então isso é real. É o real. E o Lacan, a meu ver, teve... Eu acho que nisso ele vem na esteira de Nietzsche. Ele teve... Eu acho Lacan mais nietziano que Freud. Freud ainda guardava uma esperança de vir a saber. Sim. Ele queria. Tanto que no último texto dele, a análise terminava e terminava, quando ele diz que terminava, é como se pudesse um dia ser terminável. Não. Existe o impossível. E Lacan nos joga mais frontalmente esse impossível. E quando você jogar da frente ao impossível, você pode recuar, que é a má resposta, ou você pode inventar uma solução e se responsabilizar por ela. É uma ética semelhante ao do artista. Sim, parece exatamente uma espécie de solução estética, quase romântica das coisas. E quando eu perguntei para você se você achava que as pessoas sofrem, você disse que achava que elas não deviam, mas que elas sofrem. Por covardia. Então, você acha que aconteceu isso em termos de época histórica, mas nós não estamos preparados para isso? Acho que não. E se não, por que não? Por quê? Falta análise? Ou é só azar mesmo? Eu acho que falta a todos nós legitimarmos uma nova época que não tem nada a ver com a época anterior e que a gente está utilizando velhas soluções para novos sintomas. E quando você usa um velho remédio para uma nova doença, você se ilude que está cuidando de alguma coisa e a doença se espalha muito mais. Então, eu acredito que nós estamos sofrendo muito mais do que nós deveríamos. E sofrendo mais do que nós deveríamos porque estamos encontrando, estamos tratando a esse desbussolamento com velhas cartilhas. Eu diria para você que dois tipos especiais de cartilhas. Uma cartilha leiga, que são os livros de autoajuda, que eu sempre acho que se você quer comprar um livro de autoajuda, você tem que escrever para ser de autoajuda. Ou essas religiões que surgem a cada esquina no Brasil e que a gente anda exportando por aí. O bispo, toda esquina no Brasil tem um bispo. Sim. Tecnologia evangélica que a gente exporta. É uma coisa horrível. Embora quando criança eu gostaria de ser cardeal. Você pensou em ser cardeal? O cardeal é uma coisa bonita. Eu adorava Richelieu. Ah, sim. Mas eu preferia esse. É, Richelieu era o cardeal poderoso. Não era uma coisa assim, era uma coisa interessante. Mas, enfim, voltando a... Na época diferente que você falava. Então, quer dizer, nessa época, eu acho essa epidemia que a gente está tendo de livros de autoajuda e de religiões são tentativas de dar resposta e acalmar as pessoas. É muito ruim isso. As pessoas não têm que ser acalmadas. As pessoas têm que ser legitimadas na conquista, na posse desse novo mundo, nessa nova terra que chegou. Nós viemos de Caravela e estamos numa terra incrível, onde nada mais é como antes era. O nascimento e a morte viraram dois cardápios. Você escolhe como é que vai ser seu filho, o olho, a inteligência, a capacidade atlética, o sexo, etc., através da gerência genética. Você escolhe como vai morrer. Você já pensou que hoje em dia a morte não é mais natural? A tal famosa morte natural, antenagem natural é um cardápio. Eutanásia, distanásia, orto-utanásia, suicídio assistido. A coitada morte natural ficou pelas calendas. Então, nós estamos tendo esse momento que é necessário que cada um de nós invente uma expressão que possa colocar no mundo daquilo que deseja e possa se responsabilizar por ela. Eu acho que são os dois movimentos éticos hoje em dia necessários, invenção e responsabilidade. Então, Jorge, você tem um programa na TV Cultura chamado Terra 2, que inclusive está intimamente associado justamente a essa ideia de um outro momento. momento pós-moderno. Isso que você falava de vínculos que são mais horizontais, desbussolados, como a gente falava no começo. E você dizia há pouco que a gente sofre talvez porque, ao invés de a gente se apropriar deste fato, legitimar inclusive a nossa atitude como agente de escolha e tudo mais. E eu lembro de um episódio do Terra 2, entre outros, que ficou na minha memória, você me disse há pouco que era o final, eu não lembrava que era o final, de um pai que parece aos olhos do filho um louco. Porque normalmente a gente está acostumado a pensar nos filhos que parecem aos olhos do pai um louco. Mas ali havia uma espécie de inversão em que você tinha um pai, como você dizia, que era chefe de empresa, que era chefe de cozinha, que arrumou uma namorada muito louca e que isso acabou criando um transtorno com o filho e o pai meio que mandou o filho para aquele lugar, foi embora e o filho parecia como que se queixar, quase dizendo, como assim, você vai sair do lugar do pai? E o pai meio que dizendo assim, eu já fiz o lugar do pai e agora eu vou fazer o meu lugar, ou seja lá o que for. É isso mesmo? Porque, quer dizer, no universo desses Terra 2 que você pensa, desse programa, você de alguma forma tenta, numa linguagem de televisão bastante original e criativa, porque não é uma televisão comum, você tenta de alguma forma preparar as pessoas ou falar para as pessoas que nós estamos nesse mundo desbussolado que você falava no começo? Tento. E que pode ser legal às vezes? Eu acho que é legal, você tem obrigação de habitar esse novo mundo. Sim. Você não pode ser covarde em frente a esse novo mundo, porque covarde é você desistir de ser humano e querer ser um animal, com uma regra pré-mandada. Isso eu vou ser um pouco mais rápido porque eu estou dando respostas muito longas. Então, primeira coisa, acho que a gente tem que ter essa coragem. Segundo aspecto, antes de falar especificamente do pai em relação ao filho, vou falar dos pais e dos pais que nos escutam. Quando eu comecei a fazer a psicanálise, adolescente era um cara que tinha 15, 20 anos de idade, que estava na crise de ter várias possibilidades na vida, cheio de pulsões dentro de si, ficava perdido, ficava sem saber o que fazer, ficava muito angustiado, era rebelde, não era rebelde, buscava grupos, buscava times, etc. Hoje em dia, eu não sei se eu acabei de descrever uma pessoa de 15 anos, eu posso ter descrito uma pessoa de 50 anos. Exatamente. De 60 anos, está totalmente dentro desse molde. Nós estamos frente a um adolescente de 50 anos. O que aconteceu? Aconteceu que contaram para nós uma mentira, que a gente ia morrer aos 65, 70 anos de idade. A gente chegou aos 50 anos, no auge da carreira, tão almejada, etc., e nos dão um cavalo de troia de presente, mais 50 anos. Agora você fica mais 50 anos. O cara fala assim, o que eu vou fazer nesse mais 50 anos? Não dá para eu ficar me lambendo os louros do que eu fiz nos últimos anos. Eu vou ter que fazer... Mais. Muito mais. Isso é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, a questão do pai. O pai, para nós, para a gente saber o que é um pai, eu diria que a característica mais sensível é que pai é um provedor. O pai é o cara que paga a pista no domingo. E a pista no domingo é salvadora até pelo fato que os filhos começam a ganhar mais dinheiro que o pai, mas ao menos a pista o pai continua podendo pagar. O dia que o pai não paga mais essa pizza é um transtorno, porque como ele é o provedor, ele é para quem os filhos olham esperando o bom conselho, o saber, a segurança, a casa e a pista no domingo. E o significado, o significado das coisas. E o significado das coisas. Só que esse pai não entende da tecnologia como o filho entende, não ganha o quanto o filho ganha, não tem a mesma experiência de mundo e de viagens que o filho tem. E esse pai fica uma conturbação. E além do mais, esse pai tem projetos. O pai não era para ter projetos, era para morrer. Era para ter netos e morrer, tipo, como acabei de falar, tipo, aos 70 anos de idade. Agora ele tem projetos. O filho diz, pô, eu fiquei pensando em tal coisa para fazer esse mês. E o pai fala, eu também, meu filho, eu fiquei pensando. E o filho fica frustrado, porque ele quer contar as coisas dele, ele não quer ficar ouvindo as coisas do pai. Bom, isso só para sensibilizar o tema e concluir sobre esse aspecto, dizendo assim, o pai existe, não são os filhos que duram muito, como o nosso amigo já falou, mas são os pais que estão durando muito agora. E tanto o filho quanto o pai vão ter que descobrir uma nova maneira de identificar quem é o pai e quem é o filho, que não será mais pelo elemento provedor. E isso está causando um transtorno grande. Você fala, pelo elemento vertical, que você falava no começo, inclusive. Provedor, porque era vertical. Essa verticalidade. Agora, no episódio, voltando ao episódio, que eu lembro, esse entre outros, eu lembro também de um que havia uma discussão do pai com, não sei se era com a filha ou com o filho namorado, e que o pai falava, mas você é desfocado, vocês não têm foco. É uma maravilha. É, e não, mas eles falavam, não, mas é porque a gente tem focos, a gente tem, sei lá, quatro focos, cinco focos, é que a gente não tem foco. Mas esse outro me chamou atenção porque o menino, o filho, parecia, assim, ofendido pela atitude do pai. Quando o pai disse, eu vou embora. Ele achou o pai completamente louco. Então, é isso. Quer dizer, é um pai que tem projetos ou um pai que não morre logo, é louco? É como se o pai não soubesse que ele tem que... O lugar dele. Ser aquela múmia de pai. Sim. Um pai desejante, um pai vibrante, um pai realizador, um pai com dúvidas, um pai com projeto, é visto como o meu pai enlouqueceu. Por exemplo, muitas pessoas olham aquela menina com o pai que estava namorando e dizem assim, ela era uma louca. Ela era uma louca por quê? Porque ela estava cheia de tatuagem e já é um problema. Eu não sei se quem está cheia de tatuagem é louco. Pode gostar, pode gostar. Eu conheço um monte de gente que está cheia de tatuagem e eu espero que não seja louca. Não é verdade? Então, eu acho que isso revela como a gente está tropeçando no rabo de Terra 2, como está tropeçando nas dificuldades de legitimar novas práticas sociais, musicais. Uma coisa que me ajudou muito a pensar tudo isso foi a música eletrônica, por exemplo. Vamos combinar... Ah, é? Muito, muito. Vamos combinar que música eletrônica não é da nossa época. A gente foi criado na Bossa Nova, nos Beatles, na Bispred, só para isso a gente fraca. Então, a gente foi... Aí, de repente, inventou uma música que, para a nossa geração, é um bate-taca, faz tum, 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 tum. Eu fui afetivamente levado em várias techno parades. E, um dia, eu estava numa de dois milhões de pessoas e falei assim, mas tem dois milhões de pessoas nesse negócio que vai tendo tum... Pulando. Pulando. A música eletrônica não tem letra, só ela se diferencia pelo número de batidas por minuto. Dizia assim, bom, mas está todo mundo dançando, estão todos juntos, separados. Bom, acho que o Chico tinha razão, abriram a porta do sanatório geral, porque no tempo de psiquiatria isso era loucura séria. Você estar junto com as outras pessoas, pulando, não falando nada, não se entendendo, não havia a necessidade da compreensão. Aí eu descobri que essa moçada, que esses mutantes, como eu diria, eles descobriram o monólogo articulado, que para estar junto você não precisa repartir o mesmo significado. Está ligado? Então, eu acho que quando eles perguntam, por exemplo, está ligado, não é só uma testagem de canal de linguagem enfática, se você me ouve e se eu te ouço. É que aquilo que é importante para mim, pode ser importante para você, não na mesma medida, nem na mesma significação que é importante para mim. Como é que eu posso conviver com esse novo tempo social, aonde eu não necessito, como necessitava o denominismo, de estarmos de acordo, firmado, contratado sobre o mesmo significado? O que está a psicopatologia nisso? O que é a psicopatologia desse universo? Eu sei que pode dar um doutorado, talvez, mas... É porque, no primeiro momento, ela é muito mais pobre que a anterior, porque a anterior você tinha, na psicopatologia, psicanalítica. Você tinha um órgão reitor, que era o pai, quando você negociava com o pai para chegar onde você queria, você era neurótico, quando você inventava um pai do lado, você fazia uma versão do pai, uma perversão, e tomava posse do mundo, daquilo que você desejasse, sem pagar o preço de estar ali, é o perverso. E você tinha a pessoa que nunca conseguia encontrar o caminho do mundo. O caminho é lira, não consegue encontrar o caminho do mundo, você delira. Então, é muito bem estruturado, muito bem feito, muito genialmente arquitetado pelo Freud, essas três instâncias psicopatológicas. Hoje em dia, você tem a validação da diversidade. Então, aquilo que era visto como patológico não é mais a homossexualidade, por exemplo. Não na psicanálise, se bem que tinha instituições psicanalísticas que não aceitavam homossexuais. Mas na psiquiatria era um quadro clínico, não é? É muito recente isso, ter deixado de ser um quadro clínico. Então, nesse momento, a pergunta fundamental, Pondê, é saber o seguinte. Você consegue encontrar um ponto de ancoragem no mundo ou você não consegue encontrar esse ponto de ancoragem? Esse ponto de ancoragem não tem que ser explícito. Ele é vivido. Para encontrar uma forma mais sensível de dizê-lo, eu diria assim. Pelo que você é capaz de morrer? Sim. O que é mais forte que você? Porque nós não morremos mais pela revolução, como a geração 68 se expôs. Nós não morremos mais por uma guerra, como o pessoal que o Vestinã se expôs. Nós não morremos, no mundo ocidental, não morremos mais por uma religião, mas nós morremos por um filho, por exemplo. Mas sempre foi assim. Foi nada, você sabe. Sei. Muito bem que... Nem sempre foi assim. Vai perguntar para o Giderot, vai perguntar para o Rousseau o que eles andaram fazendo. O Rousseau, então? O Rousseau foi... O cara que escreve... Preocupado com a desigualdade social. Não é verdade? Mandou os filhos por fornato. Então, eu acho que a grande pergunta é que nós todos temos uma âncora ou se nós não temos uma âncora. Isso faz uma clínica, do ponto de vista descritivo, muito mais fraca que a clínica anterior. Do ponto de vista de opções, muito mais rica que a anterior. Obrigado, Jorge. Obrigado a você. Muito prazer. Muito bom falar com você. Passou muito rápido hoje. Assunto rico esse, né? Eu me pergunto onde fica a psicopatologia nisso.